Fala galera, beleza? Lefa, o que é isso? Você não começou pelo seu bordão como um Lefa, que você começa em todos os vídeos. Galera, eu não comecei porque esse daqui é um vídeo do bloco Play Wherever, que eu começo meio desse jeito mesmo, beleza? E tem vídeo que eu nem começo falando nada, certo? Enfim, galera, eu vim trazer pra vocês aqui um mod, cara, que na minha opinião é o mod mais doido de todos os tempos de Dragon Ball, né? Olha só, começando aqui, ó, tem o Margebo Xenon, tem o Hypercell, tem o Freeza, ok, o Freeza tá tranquilo, o Broly também tá tranquilo até aqui, porque aí tem o Super Saiyajin 3, o Super Saiyajin 4, o Super Saiyajin 5, o que é muito estranho, beleza? Tem o Mr. Satan Super Saiyajin Blue, então se você vê o Mr. Satan Super Saiyajin Blue, você não duvida de mais nada, beleza? Tem também aqui o Baby, o Super Baby GT, Super Saiyajin 4. Aí tem o Gogeta na forma normal aqui, que a gente sabe que não existe, né? Que ele, só o Vegeta que existe na forma normal, mas enfim, tem o Gogeta na forma normal, o Gogeta Super Saiyajin, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Deus Azul e Super Saiyajin 4. Aí descendo aqui temos o Tranks, né? O Gohan, tem a Pan Super Saiyajin 4, tem o Goten Super Saiyajin, e aí normal também, né? O Gotenks também tá certinho, tudo tranquilo até aí. Aí tem aqui a Tona, o Jim Breaker, o Mira, ok? Tem o Bardock do Mal Super Saiyajin 3, tem o Gohan Místico, né, cara? E ele vira o Gohan Místico Super Saiyajin Deus Vermelho. Aí tem esse Gohan Místico Super Saiyajin White, tem esses dois que eu já mostrei em alguns outros modos aqui no canal. Tem o Bardock também, que vai virar uma infinidade de Super Saiyajins, começando pelo Deus Vermelho, depois de Deus Azul, Super Saiyajin 4 e até mesmo o Super Saiyajin 5. Olha só que coisa estranha. Tem a mãe do Goku, aí colocaram a sua forma dela normal, beleza. Tem o Hadith Super Saiyajin Blue, cara. O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Tem o Goku White 3, né? Tem o Zamasu do Mangá, que ele tá todo ferrado. Tem esse Trollis. É a fusão do Broly com o Thales? Caraca, mano. Meu Deus do céu. Super Saiyajin Legendário. Tem o Goku 4 aqui, beleza. Aí tem o Gojesa Super Saiyajin 4 e o Super Vegito 4 também. O Vegeta deve ser a mesma coisa. Tem o Tranks Super Saiyajin 4. Engraçado que ele fala ali que é do Dragon Ball Z, né? O Tranks é do Dragon Ball Z, beleza. Tem aqui também o Gohan do Dragon Ball Super Saiyajin 4. Tem o Goku Super Saiyajin 5, o Broly 5, o Vegeta 5. Aí tem o Goku que é a fusão aí do meio com o Blue com o Rosa, né? É uma fusão de Goku com o Goku Black, algo assim, né? O cabelo dele tá meio colorido. Tem o Vegeta Tranks, tem o Blues, né? Tem o Black Vegito. Como assim, cara? Tem o Pisseta. O que é isso, mano? Pisseta Super Saiyajin God. Será que é o, tipo, é o Vegeta com o Piccolo? Provavelmente. Meu Deus, que anomalia, cara. Meu Deus do céu. Tem aqui o Super Bu Black, né? O Bu Absorvido com o Black. O Bardock Rosa. Tem o Black Gohan aqui, olha só. Tem o Bardook. Tem até o Kaiosama do Norte, cara. Meu Deus, é realmente muita loucura. Tem até o Jako, exatamente. Jako, o Goku Dourado. Tem o Vegeta e o Goku, né? O Goku no modo Biju Mode. E o Vegeta Kurama. Como tá o nome ali, mas dá no mesmo. Aí tem o Goku aqui, beleza. Blue. Vegetinha Blue. Tem o Vegeto aqui também. Todas as formas. Vegeto, se normal. Beleza. Vegeto Super Saiyajin. Até aí tudo bem. Só que aí entra o Vegeto Super Saiyajin 4. Tem o Vegeto Super Saiyajin Deus. Não faz nenhum sentido pra mim. O Vegeto Super Saiyajin Deus vermelho. Deus azul, né? O Super Saiyajin 3. E tem até o Super Vegeto Super Saiyajin 5. É muito estranho. O Black Goku, olha que anomalia, cara. Até aqui normal, tem no mangá. Aí tem o Rosé. Tem o 3. Tem o Super Saiyajin Blue. Estranho pra caramba. Tem o Super Saiyajin 4. E tem o Super Saiyajin 5, né? É engraçado que tá na forma Rosé. Aí tem o Zamasu aqui, normal e tudo mais. Aqui vai ter os Guerreiro Z. Tem os membros do 6º Universo. Inclusive o Rito, beleza. E tem também aqui, ó. O Kayaba, legal. O Super Saiyajin. E tem até, cara. A nova transformação do Goku. Exatamente. A nova transformação do Goku, galera. Juntamente com o Jiren e com o Dispo também, que foi revelado recentemente. Tem a Chaos Super Saiyajin Legendária já. Tem a Caulifla Super Saiyajin aqui. Bonito pra caramba essas imagens. Até chegar no Super Saiyajin Blue, né? Enfim, aí tem esse cara aqui que eu não sei quem é. Tem esses caras aqui totalmente estranhos, né? Que eram os deuses da destruição quando não tinham revelado todos. E aqui em cima os deuses originais tem o Bios e tem o Vermaute. Que é aquele palhacinho. Tem até o Kratos, colocaram. E aqui, né? Tem também o Bergamo. Tem dois anjos, né? O Mujito e o Bios. Ou e o Is, na verdade. E aqui, olha o que eu conto na mania, galera. O Mega Man X. O Pegasus, né? O Seiya do Cavaleiro do Zodíaco. O Superman. Tem aqui também o Super Mario. O Saitama do One Punch Man. E tem a Serena da Sailor Moon, mano. Meu Deus do céu. E tem a Pan Super Saiyajin White. Tem o Evil Gohan. Tem o Xenossama, que é o que nós iremos pegar agora. Tem o Spider-Man. O Vegeta, Rosé. E tem esse daqui, que são os créditos aí pro Matheus Nerd, que fez o mod provavelmente. Então vamos pegar, galera, o Xenossama. E vamos montar contra a nova transformação do Goku, beleza? Vamos ver se realmente o Xeno é OP aí ou não. Então vamos nessa parte aqui, beleza? Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Na moral. Vamos lá, galera. O Zeninho, o Zeninho tá até bem desenhado. Eles devem ter feito combate. Olha, cara. Meu Deus do céu. A Raibachi tá mais bonitinha. Mas, beleza, né? Não tem culpa que o Goku nem foi lançado aí. Nem mostrou no anime, né, cara? Vamos começar combando aí. Vejam, galera. Nossa, eu não sei o que poder é esse. Meu Deus, ficou tudo branco na hora que... Meu rosto ficou muito branco na hora que o Goku soltou o ataque. Tá, vamos fazer uns combos um pouco diferentes no Gokuzinho. Caiu o Gokuzinho. Beleza. Que isso? Ah, bem esse o modo dele. Tá. Vamos usar esse ataque do Xeno aqui, galera. Beleza, não acertou. Ah, o Xeno não enche o Ki, né? Obviamente. Nossa, mano. Que que é isso, cara? Beleza. Vamos usar isso, velho. Ah, o ataque do Mad Bu. Que maravilha, hein? Caraca, mano. Tome muito na cara isso. Vamos lá, vamos usar agora. Agora ele tomou. Que isso, velho? Beleza, agora ele tomou, galera. Agora não tem como ele não tomar. Aí. Nossa, mano. Dá muito dano. E o Xeno é muito apelão, né, galera? Não podia deixar de ser também o Xeno-sama. Mas, enfim, vamos usar esse combião. Destruição do Universo. É. Mais ou menos esse ataque aí, viu? Gostei muito, não. Ah, Gokuzinho. Ah, Gokuzinho. Que isso, hein, meu filho? Ultra Kamehameha. Nossa. Eu não vou perder pra esse Goku, não. Eu sei que esse Goku é bastante forte, né? Mas eu não vou perder pra ele, não, ó. Como é, Gokuzinho? Eu destruí o planeta, cara. Como assim? Com o ataque normal dele. Toma, Gokuzinho. Destruição do Universo. Caraca. É muito roubado, mano. É muito roubado. Ah, meu Gokuzinho é espertão. É muito roubado, hein, meu irmão. Vem cá. Zeno está furioso. Ah, é assim que explode tudo, né? Legal. E... Acabei com a batalha. Acabei com a batalha. Quem é que vence o Zeno-sama? Não tem como, galera. Então, esse é o mod, o mod mais bizarro que eu já vi no Dragon Ball, né? Pelo menos em todo. Porque não só tinha um personagem de Dragon Ball, tipo... Tudo bem, tem Bardock, Super Saiyan Deus, Azul, Vermelho, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan 5. Mas a questão é que tem o Super Mario, o Mega Man, a Sailor Moon, mano. Como assim, galera? Então, eu achei o modo mais bizarro. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, a vocês que assistiram, beleza? Se possível, deixa aquele like aqui embaixo para dar aquele apoio moral. E se inscreve no canal aí se não for inscrito também, beleza? É isso aí, galera. Essa foi a minha deixa aí. Tamo junto. Muito obrigado, vocês que assistiram. Valeu, falou. Fui. Grande,osta que osential racistos não são mais líderes, também é poderoso mesmo. Bebê-se. Espera! Música